Jesus encontrou um povo Que ia levando um moço Que a pouco tinha falecido Sua mãe de tristeza chorava Pra ela mais nada restava Seu único filho partia Jesus tocando no esquife Parou a grande multidão E disse pra mulher não chores Falou para o jovem levanta Nesta hora a alegria foi tanta E o milagre aconteceu Falou para o jovem levanta Nesta hora a alegria foi tanta E o milagre aconteceu Jesus é o Deus que tira o homem De dentro do chão Davi há um morto dentro do caixão Cura o leproso É milagre sem fim O mestre acalma a tempestade Faz mundo falar Ele é o Cristo, filho de Davi Que devolveu a paz A viúva de Inaí Jesus tocando no esquife Parou a grande multidão E disse pra mulher não chores Falou para o jovem levanta Nesta hora a alegria foi tanta E o milagre aconteceu Falou para o jovem levanta Jesus é o Deus que tira o homem Jesus é o Deus que tira o homem De dentro do chão Davi há um morto dentro do caixão Cura o leproso É milagre sem fim O mestre acalma a tempestade Faz mundo falar Ele é o Cristo, filho de Davi Que devolveu a paz A viúva de Inaí A viúva de Inaí Se quisere ser um crente vitorioso Se revista de toda a armadura de Deus Não temos que lutar contra a carne e o sangue Mas contra principados e potestades Contra os príncipes das trevas Nas regiões celestias A nossa batalha espiritual Estando armados venceremos o mal Confiando em Deus Nós sempre iremos vencer E após a batalha bem firmes ficar E prontos pra outra vez pelejar Pois Deus sempre nos encoraja e nos dá poder Singindo os lombos com a verdade Vestindo a couraça Agindo com toda a justiça Calçando os pés o evangelho da paz O escudo da fé que proteção nos traz Com o qual apagaremos Todos os dardos do inimigo A nossa batalha espiritual Estando armados venceremos o mal Confiando em Deus Nós sempre iremos vencer E após a batalha bem firmes ficar E prontos pra outra vez pelejar Pois Deus sempre nos encoraja e nos dá poder Oh, mas também o capacete da salvação E a espada do Espírito A palavra de Deus Vigiando e orando sem cessar O nosso inimigo não resistirá Pois a armadura de Deus A vitória nos dará A nossa batalha espiritual Estando armados venceremos o mal Confiando em Deus Nós sempre iremos vencer E após a batalha bem firmes ficar E prontos pra outra vez pelejar Pois Deus sempre nos encoraja E nos dá poder Pois Deus sempre nos encoraja E nos dá poder E nos dá poder E nos dá poder Meu irmão eu vim aqui pra te dizer Que Jesus te ama Mesmo que você não queira atender O Senhor te chama Em Jesus existe o santo remédio Pra curar suas feridas Pois foi Ele quem morreu e ressurgiu Pra que você tivesse vida O mundo não dá Valor a você Só o meu Jesus Pra te proteger Se o teu coração Está sofrendo demais Abrace a Jesus Abrace a Jesus Que te satisfaz Eu sei que muitas vezes a tristeza Tenta invadir sua vida É tão grande a decepção Não encontra uma saída Jesus Cristo é o único caminho Que te leva para o céu Ele é chamado o lírio dos vales É mais doce É mais doce que o mês É mais doce que o mês O mundo não dá Valor a você Só o meu Jesus Pra te proteger Se o teu coração Está sofrendo demais Abrace a Jesus Que te satisfaz Que te satisfaz Irmão, o coração De um desviado Só abriga a aflição Os prazeres que o mundo oferece Não passam de ilusão Meu amigo, volte pra Jesus agora Abandone este sofrer Nosso mestre Nosso mestre é cheio de misericórdia Ele ama a você O mundo não dá Valor a você Só o meu Jesus Só o meu Jesus Pra te proteger Se o teu coração Está sofrendo demais Abrace a Jesus Que te satisfaz Se o teu coração Se o teu coração E aí Bom dia Se o teu coração É isso Grandes gotas de sangue caíam ao chão Quando em agonia orava Jesus Um anjo do céu então veio e o confortava Tão grande era o sofrimento que o aguardava Foi por mim que sofreu o meu Jesus Torturado e pendurado numa cruz Sua vida ele entregou por mim Minha vida quero oferecer a ti Frustrado em terra orava dizendo Meu pai, passa de mim este cálice se possível for Não sejas porém como eu quero, mas como tu queres Faça a tua vontade, ó meu Senhor Foi por mim que sofreu o meu Jesus Torturado e pendurado numa cruz Sua vida ele entregou por mim Minha vida quero oferecer a ti Foi por mim que sofreu o meu Jesus Torturado e pendurado numa cruz Sua vida ele entregou por mim Sua vida ele entregou por mim Minha vida quero oferecer a ti Vem-se aqui Vem-se aqui Quem foi Quem foi que amou este mundo Com um amor tão profundo Que sua vida entregou Quem foi que sarou muitas feridas E restaurou muitas vidas E até a morte sem fogo É Jesus Um simples homem de dores E em meio aos opressores De nada ele reclamou É Jesus É Jesus O cidadão nazareno Que entre grandes e pequenos A obra realizou Quem foi que respondeu a Pilatos Nenhum poder é lhe dado Se não viesse do céu Quem foi Quem foi E sendo crucificado E grandemente zombado Disse perdoar-lhes Pai É Jesus Um simples homem de dores Que em meio aos opressores De nada ele reclamou É Jesus O cidadão nazareno Que entre grandes e pequenos A obra realizou É Jesus É Jesus É Jesus De nada ele reclamou Em vez disso em vez defined O de quem não foundational É Jesus É Jesus É Jesus Eu posso ver As maravilhas Que Deus fez Não dá pra contar Os mistérios que há Foi só o Senhor Com o seu poder pra realizar E o meu Jesus De tudo participou E entregando a sua vida Nos salvou Nos deu o direito De testificar Que Ele pra o céu Um dia vai seu povo levar Me sinto feliz O novo cântico ganhei E a velha vida Para trás deixei O Espírito Santo Veio me consolar É um prazer Servir a Deus E o glorificar E o meu Jesus De tudo participou E entregando a sua vida E entregando a sua vida Nos salvou Nos salvou Nos deu o direito Nos deu o direito De testificar Que Ele pra o céu Um dia vai seu povo Um dia vai seu povo levar Seu povo levar Um dia vai seu povo levar Um dia vai seu povo levar Deixe a bagagem Com ela não podes entrar Com ela não podes entrar Com ela não podes entrar Deixe a bagagem A porta é estreita Ela não pode passar A Bíblia diz que é largo e espaçoso O caminho que conduz Muitos para a perdição E muitos homens Com a sua vaidade Pelo engano Do pecado Já perderam A salvação Mas destino Eu lhe digo Meu amigo Vem agora Para Cristo Ele é a solução Ele é o caminho A verdade E a vida Ele é a porta Estreita Que conduz A salvação Deixe a bagagem Com ela não podes entrar Deixe a bagagem A porta é estreita Ela não pode passar Existe crente Que está despercebido Conivente com pecado E diz não ter nada a ver E muitas vezes Quando é aconselhado Diz você É um quadrado Estou com Cristo Pode crer No seu orgulho Vaidade Arrogância E navio Com cumplicência Já não brilha Sua luz No modernismo Anda de qualquer maneira De ser santo É besteira Mas nunca verá Jesus Deixe a bagagem Com ela não podes entrar Deixe a bagagem A porta é estreita Ela não pode passar Quero dizer Só existem dois caminhos E Deus lhe deu o direito Para você escolher Um é estreito E conduz A vida é eterna Outra é largo E espaçoso Mas te leva A sofrer Por isso eu digo Para o amigo Ouvinte A bagagem Do pecado Você precisa Deixar Pois o caminho Para o céu É apertado E a porta É estreita Ela não pode Passar Deixe a bagagem Com ela não podes entrar Deixe a bagagem A porta é estreita Ela não pode passar Deixe a bagagem Com ela não podes entrar Deixe a bagagem A porta é estreita Ela não pode passar A porta é estreita Deus minha vida mudou Da morte Da morte também Me livrou Que alegria Pra glória estou caminhando Seu nome estou sempre louvando Ele me faz companhia Hoje eu posso dizer Me emprestou Com sangue minha vida Comprou És mestre dos mestres Jesus Amo a vida que o Senhor me deu Por mim o teu sangue perdeu Jesus tu és Senhor da vida Amo a vida que o Senhor me deu Por mim o teu sangue perdeu Jesus tu és Senhor da vida Amo a vida que o Senhor me deu Amo a vida que o Senhor me deu Amo a vida que o Senhor me deu Jesus deu a vida A filha de Jairo Mandou que andasse o homem de Cafarnaum Restaurou a vida da sogra de Jairo Andou sobre o mar e nunca teve medo Não há Deus que compare Não há Deus que compare a este eterno álbum Hoje eu posso dizer Me emprestou Com sangue minha vida Comprou És mestre dos mestres Jesus Amo a vida que o Senhor me deu Amo a vida que o Senhor me deu Amo a vida que o Senhor me deu Por mim o teu sangue perdeu Jesus tu és Senhor da vida Amo a vida que o Senhor me deu 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 Jesus recebeu a notícia Que Lázaro estava enfermo Disse esta enfermidade É para a glória de Deus Aquele a quem Jesus amava Há quatro dias tinha falecido Se tu estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Eu sou a ressurreição e a vida Pois o que crê em mim Ainda que esteja morto me verá E todo o que vive E crê em mim Nunca haverá morte Crees com isso E terás a glória de Deus Jesus que a mim chorava Jesus também chorou Mandou que tirassem a pedra E ao pai ele orou Eu sempre sei que tu me ouves Por isso graças te dou Gritou Lázaro sai para fora E o morto ressuscitou Eu sou a ressurreição e a vida Pois o que crê em mim Ainda que esteja morto me verá E todo o que vive E crê em mim Nunca haverá morte Cristo visto E verás a glória de Deus Eu sou a ressurreição e a vida Pois o que crê em mim Ainda que esteja morto me verá E todo o que vive E crê em mim Nunca haverá morte Crees com isso E eu sou o Cristo O Filho de Deus